Mas, assim, eu falo que eu sou muito grata, sabe, a esse mundo de games, porque quando eu comecei a jogar, eu tava passando numa fase muito difícil da minha vida, onde eu não me identificava mais com a minha galera do colégio. Sim. Então, eu achava que eu ia passar o resto da minha vida sem amigos. E a galera fala assim, nossa, amizade virtual não existe, não dá certo, véi. Vocês que tem seu amigo vizinho, e seu amigo vizinho diz que não dá certo por besteira, mano, as minhas amizades hoje, 89% das minhas amizades são todas de internet. E são pessoas reais, que me ajudam real, e que tá lá comigo real todos os dias, tá ligado? Tipo assim, a galera tá com você, tá mesmo. Um dia desse, o microfone da menina que a gente joga, né, tava horrível. Ela tá assistindo agora, a Duda. E, horrível, chiando, chiando pra caralho, não dava nem pra entender a voz dela, véi. Cara, é foda. Você só escutava aquele sotaquezinho gaúcho, tá ligado? Eu digo a todo mundo, quando for fazer vídeo, não tem a imagem boa, véi, mas tem um áudio que presta. Nossa, é... Aí, dois aqui, eu digo, véi, só não foda com o áudio, agora o resto, a imagem pode sair turva. Meu áudio saindo... O meu primeiro dinheiro da Twitch, eu comprei um microfone profissional. Aí, a gente se juntou, cada uma botou, acho que 10 reais lá pra comprar um microfone pra ela. Tipo assim, na hora, já ela se juntou, mudaram o Pix pra mim, eu comprei. Massa. Sabe? É dar dessas, véi. É massa, sim, véi. A gente dá dessas. É, tipo... É a união deles, né? É, tipo, é muito nido, sabe? Sexta-feira, a galera se junta só pra beber na frente do computador e ficar zoando. E é? A gente fica até 5 da manhã zoando. Que massa, véi. Oxi, meu aniversário esse ano foi na internet, pô. Juntei todo mundo lá no Discord, todo mundo ligou o webcam, todo mundo comprou cachaça lá na sua casa. Fiquei beba em casa. E tá no ciclo, bom. Tipo, ninguém bebe da minha cachaça, eu não gasto o meu dinheiro, eu não gasto o seu. Não corre perigo, né? Não corre perigo, você tá na sua casa, você fica bêbado, você só se arrasta pra sua cama e dorme. Não vou bater carro em ninguém, eu vou buscar ninguém, ninguém pega alguém pra casa. Tem com os amigos do mesmo jeito. A vergonha acontece, no outro dia ninguém lembra, pronto, acabou, você tá ligado. Aí de vez em quando minha mãe entra no meu quarto e fala, você tá falando com quem? Aí eu, não, mãe, aqui o pessoal, ela, vá dormir. Já falei pra você que eu não quero você falando com estranho. Aí eu fico, mãe, minha mãe hoje em dia já conhece todas as minhas amigas. Mas você não parece ser uma jogadora, tipo, um nerd, tá ligado? Porque tem uma jogadora que é aquela nerd que, tipo, a bolha dela é só o quarto. Você, eu acho que você sai pra tomar o sol, né, também? Ou não? Mano, teve uma época que se deixasse eu ficava trancado o quarto inteiro. Mas é porque eu estabeleci uma regra, eu jogo de segunda a sexta, de sete e meia até meia-noite e uma hora da manhã. De sete e meia da manhã não, né? De sete e meia da noite até uma da manhã eu tô jogando. Mas sábado e domingo é sagrado, eu não pego no computador. Você tem que dar aquele descanso, sabe? Porque se você ficar direto, sua mente cansa, cansa e você não consegue desenvolver não, pô. Esses dias que eu fiquei parada agora do CS, foi maravilhoso. Voltei dando bala em geral, não tinha nem aquecido, ó, pau. Matei todo mundo, eu falei, véi, que isso? É porque descansa, você tem que descansar. Nossa mente, ela meio que é um ciclo, ela vai, ela chega ao extremo, ela quer que você volte. Nossa, quando eu me estresse com o CS, eu já vou logo pro GTA, já começo a matar todo mundo no GTA e tô zoando, já é real, tá vendo? Então a sua bolha de escape é o GTA. GTA, Assassin's Creed, tá ligado? É Deval, mano, Deval é um jogo de terror que você tem que jogar. É da hora, você pega as cabrinhas, aí você tem que entrar numa casa abandonada que tem umas cabrinhas lá e você tem que sair atrás das cabras. É bom jogar com aquele negócio. Aí você tem que pegar as cabras pra queimar as cabras, só que quando você queima a cabra, o fantasma vem atrás de você. Só que ele não vem atrás normal, ele vai dar um susto tão grande, eu pulo da cadeira. Ainda desse, eu quase quebrei meu fone, pô, jogando esse jogo. Eu choro jogando, é muito engraçado, pô. É como aqueles vídeos, do nada aparece o fantasma, né? Ô, mas você toma um susto tão desgraçado. Porque assim, o negócio já tá tenso, tá aquela trilha sonora de fundo. Sim, do jogo. Tensa. Aí do nada aparece o satanás, assim, na sua frente, meu irmão. Não dá, não, pô. Não dá, não. Eu morro, eu morro de medo, jogando esse jogo. Eu não gosto de jogar. Mas eu jogo porque a galera da live acha maravilhoso infartando ao vivo. Quer perder peso? Quer ter uma vida mais saudável? Tenho um e-book que vai te ajudar a fazer isso em 30 dias. Link na descrição. E o preço do e-book é bem baratinho. O custo-benefício é top pra vocês. Então vai lá. Link na descrição. Corre. Vou me emagrecer, vô. O custo-benefício é top pra vocês.